Música Pessoal, vou mostrar pra vocês a produção de hoje Olha esse presente que maravilhoso Foi esse que a gente fez Esse aqui foi o Luciano que fez Olha esse Foi ele que fez Vou colocar de longe Uma garrafinha Chocolate E esses aqui foi o que eu fiz Essa foi a produção de hoje Eu não ia gravar nada não Mas aí eu vou gravar sim Porque a gente tá fazendo bastante coisa aqui Então eu fiz esses três aí De coraçãozinho Que não tinha mais nenhum de coraçãozinho Com sabonete Ou com pelúcia Esse que também eu fiz agora Aí agora Eu vou pegar Não agora Daqui a pouco ainda Nesse horário da tarde Eu vou ver se eu coloco esses Se as pelúcias As bolsas continuam aqui sem lugar Eu vou ver se eu coloco as pelúcias lá em cima Depois Mas olha como tá bem cheio Vai vendendo A gente vai refazendo E a gente vai Fazer caixa de sabonete Sortida aqui Luanda e Luanda 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 já Luanda não tá aqui O filho e a Luanda estão lá E eu vou Ajudar eles também Pegou quantos Por cima Vamos fazer dez né Daí no caso A gente pega uma de cada aqui E a gente vai recortar Porque Só tinha essa já Esse aqui ele já recortou Aí no caso Eu vou ajudar ele Aqui tá vazio Eu não sei se eu vou colocar As pelúcias ali Eu acho que eu vou devolver A pelúcia pra cá E Colocar as bolsas ali em cima Não sei gente Aqui ainda tô terminando De organizar Perfumaria de presente De De promoção Ainda não terminei Eu nem ia gravar nada Porque hoje Eu não tava muito legal Hoje tava Meia hemofina Mas eu vou gravar sim Que a gente tá produzindo Todo dia a gente faz Uma coisa Diferente aqui na loja Diferente não Todo dia tem que tá fazendo né Todo dia tem que tá É Trabalhando Deixa eu depois Eu mostro pra vocês Quantas a gente fez Vamos fazer esse aí Esse aí é rosa Rosa Você consegue montar? Pega um de cada Como é que você vai colocar? Aqui eu pego um de cada Não é assim não Não, essa aí já tá pronta Deixa aí Não, não desfaça Essa aí já tá Não precisa Não precisa ser igualzinho não Não precisa ser no mesmo Faz essa aí que tá vazia Tá vazia Coloca Marria Coloca um de cada Coloca um de cada Fileirinha dessa aqui Não tem jeito Que eu te ensinei Isso Pessoal Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem Em nome do Senhor Jesus É Último vídeo Antes de eu ir pro sítio Hoje é sábado Eu dei uma passadinha Aqui na loja E aí eu já tava gravando Um de outros dias Aqui pra vocês Aí eu vou Vou mostrar pra vocês Como é que tá agora E quando eu retornar Eu vou fazer outro vídeo Pra eu ver como é que tá Depois do meu retorno Tá bom? Então é esse o vídeo É Eu consegui dar uma organizada Mais ou menos Do jeito que eu queria Aqui na loja Falta eu arrumar a parte Vamos dizer assim Do É A parte de Onde colocar As revistas As minhas embalagens A parte mesmo Da organização mesmo Do Não das mercadorias Mas da parte Mais assim Do trabalho mesmo Mas quando eu voltar Se Deus quiser Eu vou continuar Organizando A Cacau Vai voltar de férias E aí Ela vai ficar aqui Pra gente E a gente vai lá Pro sítio com a mamãe Tá? Ah gente Eu tenho uma novidade Pra vocês Mas vai depender Dos comentários aí Eu tava conversando Com o Luciano Filho Luciano É o meu esposo Que trabalha comigo Eu pedi pra ele Se ele gravaria Um vídeo Aqui Fazendo É Contando alguma coisa Algumas coisas Sobre a experiência dele De trabalhar Aqui na loja Né? É A trajetória dele Até ele tomar A decisão De De sair De funcionário público A vir trabalhar Aqui comigo E aí Ele aceitou Quando eu voltar De lá A gente vai fazer Não só um Mas alguns vídeos Porque Eu acredito Que a experiência Que ele tá tendo Vai ajudar algumas pessoas aí Que Pretende Futuramente Que está se organizando Pra trabalhar Pra si Né? Aí ele como Alguém que Que teve Né? Essas duas experiências É Tem propriedade suficiente Pra falar Sobre isso Né? É Então já coloca aí No 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 comentário O que que vocês acham? Coloca pelo menos sim Se vocês querem Que ele venha É Abordar esses assuntos Porque são vários Né? O que motivou ele Se ele está arrependido Se vale a pena Né? Se ele ganha melhor hoje Algo Algo do tipo Né? Quanto tempo demorou Pra ele tomar Essa decisão Que já adianto Que não foi assim De uma hora pra outra Né? E o mais importante Qual a experiência Qual a sensação De trabalhar Junto com a esposa Porque eu sou Sócia dele E esposa E trabalhamos junto Apesar de que Que nem eu já falei Nos vídeos Eu trabalho Na loja Mais online Do que Presencial Quem está mais presencial É ele E a Cacau Mas eu venho sim Gente Pra loja É uma fase Né? Que eu estou passando Já Quem me acompanha Sabe Tem dias Que eu não estou Muito bem Emocionalmente Desde a perda Do meu pai Né? Tem dias assim Que eu não quero Nem me levantar Faz parte Do luto Né? É... Agora dia 28 Já vai fazer um ano Que eu perdi meu pai Que foi em julho É... Então Assim Pra mim Tem dias que eu E eu confesso Pra vocês Que depois que eu comecei A gravar vídeos Aqui Pra... Voltei a gravar Melhorou bastante coisa Sabe? Parece que eu tive Uma outra sensação Parece que eu Conversar com vocês Parece que me ajuda Sabe? As vezes eu estou lá Deitada Ai hoje eu não vou Pra loja não E eu penso Não, mas eu vou Que eu quero gravar Alguma coisa Pro pessoal lá Do canal Então de certa forma Também está me ajudando Sabe gente? Me incentivar A levantar Porque tipo assim Tem muita gente Que diz Ah tem que superar Gente É o que a gente Mais quer superar Mas a gente Nunca está preparado Essa saudade Esse vazio Ele sempre vai existir Então tem dias Que está pior Né? Mas assim Eu digo que o canal Ele ajuda Não só vocês Mas ele também Me ajuda Como pessoa Como serva de Deus Como Enfim gente Então Eu convenci o Luciano A vir E ele vai estar Fazendo um quadro Aqui com a gente Tá? Pra ajudar aí Quem pretende Futuramente Deixa eu vir pra cá Que a caixinha ali Está bagunçando o vídeo Então é isso Pessoal Vou mostrar aqui O tour Mais ou menos De como está A parte Que eu fiquei De organizar Porque As outras partes Da loja Continuou do mesmo jeito Só fizemos Mais organizações Aqui Que eu já mostrei Né? Mas onde ficou Faltando eu organizar Algumas coisas Eu vou mostrar Gente Vai chegar Bastante coisa De maquiagem Vai chegar Coisa de cabelo Vai chegar Muita coisa Eu vou mostrar Pra vocês Por alto Eu não vou fazer A abertura de caixa Eu já falei Que eu não sou Muito chegada A fazer Mas eu acho Que a minha parte Mais é conteúdo Eu quero gravar Um vídeo Pra vocês Também Falando sobre Atendimento Sobre a forma De atender O cliente O que vocês acham Sobre esse assunto Porque eu fui Num determinado lugar Eu fui muito Mal atendida Não é loja É um outro Estabelecimento E daí Eu já fazia Essa reflexão Que no dia Eu até falei Pro meu esposo No dia Que eu não estiver Bem Eu não venho Pra loja Porque se for Pra mim Vim pra loja Tratar as pessoas Mal É mais Antes de ficar Em casa Porque o cliente Assim A gente custa Demora Conquistar ele Mas pra perder É muito rápido E aí Eu pensei Assim Eu vou conversar Isso com as meninas Lá no canal Né Então eu tô dando Spoiler aí De vários vídeos Que a gente vai ter Se Deus quiser Em nome de Jesus Se assim For a vontade De Deus Tá Então fique com Deus Eu desejo Boas férias Pra vocês E pra mim também Tá E fique aí Como tá a loja E não esquece Gente De comentar E dar like Tá E eu agradeço E até o próximo vídeo Gente Antes de eu mostrar Lá Chegou mais caixa O Luciano Já até desocupou Chegou duas caixas Da Natura É Eu nem sei direito O que foi que veio Aqui ó É mercadoria Que tá É Como é que eu digo Falta ajeitar É mercadoria Que tá É copo Ela fica aí embaixo Só falta colocar Pro lugar A mochila do Luciano Aqui ficou Assim ó Todos os desodorantes Já mostrei Vou mostrar assim Coloquei aqueles Coraçãozinhos ali Porque tava vazio Falta eu comprar Falta eu repor Essas coisas aí A gente vendi presente ontem Já refiz alguns Esses aqui Foi as minhas produções Ainda bem que eu produzi alguns Ainda bem que eu produzi alguns Porque ia ficar bem vazio Né Como saiu ontem Vejo Afastar aqui de longe Tá bem cheinho Aqui os presentes Quando eu chegar Eu vou fazer um tour De como tá a loja Tá Eu não vou nem É Pra ver como é que tá aí De presente Ó Quando eu voltar Aí eu vou ter que fazer Os presentes do dia dos pais Às pressas Por quê Porque Eu vou viajar Né Então Ah tá Deixa eu mostrar esse lado Esse lado aqui A cadeira que eu fico sentada A gente vai ter o barulho aqui Do ventilador Mas eu não vou desligar Não Porque tá muito quente Ó Esse lado aqui ó Eu deixei algumas pelúcias As bolsas que eu não sabia Onde colocar Então eu deixei aqui Por enquanto Aí aqui ficou É Esse aqui é pincel Ó Tipo Marcador Marca texto Tem vários Tem assim ó Tem assim Esse perfume tá na promoção Da Avon Pra ver se sai Gente Aqui é meu copo de Água de limão Melhorei um pouco mais Aqui ficou Continuou As bases A gente deixou as bases Que temos tudo aqui Fora que tem ali E a 10 reais Eu deixei pra lá Então aqui ficou Esse banquinho Que a gente senta Aqui também Ó Onde tá a minha mochila Aí aqui ficou As caixas de sabonete Sortida Esse aqui é Umas rosas Que a gente vende De vez em quando De EVA É Essa aqui é A gente dá pro cliente Escolha a mercadoria Não ficou Não tá bem Não Esse aqui é As lembrancinhas Ficou assim Essa parte aqui Que falta arrumar Gente Arumar Quando eu voltar Esse aqui é o chocolate Deixa eu devolver pra cá Gente Eu voltei pra cá Eu vou Gravar rápido Porque a minha tia Tá me ligando Isso aqui chegou agora Ó Isso aqui chegou agora Foram 6 Isso aqui Não tá muito bem organizado Não gente Mas pra não ficar vazio Ó Eu coloquei as promoções Pro lado de lá E Pro lado de lá E aqui eu coloquei as bolsas Tá Então assim tá Ó Só pra vocês verem Ó As bolsas eu coloquei lá em cima Por enquanto O teto tá feio Fala que arrumar Ficou assim Promoções Aqui ficou o boticário Esse coraçãozinho Que eu vou colocar num bolo Depois Então gente É isso Tá Olha como ficou A loja Uma visão A prateleira Não tá do jeito Que eu quero Mas pelo menos Ela tá mais organizada Do que tava E assim Tá Então É isso E até o próximo vídeo Eu vou atender ela aqui Que tá me ligando Mas eu gostei do resultado Falta limpar o chão Tchau